Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês Esse vídeo aqui é analisando os vídeos dos inscritos, galera Então vamos ver aqui os comentários do meu último vídeo e eu vou pegar o canal dessa galera que tá comentando e vou entrar no canal deles, beleza? E vou ver os vídeos e é um vídeo de zoeira, galera, não vamos levar pro coração, é um vídeo de zoeira aqui Vou zoar o canal dos caras, não me levem a mal, é só uma brincadeira Quem quiser que eu zoe com o seu vídeo, com o seu canal, deixa aí na descrição, olha o meu canal, olha o meu canal Que quem sabe isso não vire uma série, beleza? Bora pro primeiro canal aqui Pegando aqui meu último vídeo Vamos ver aqui quem é que tem... quem é que tem vídeo, quem tem vídeo Opa, esse aqui tem um vídeo, hein? Gustavo Atanasio Tô louco, meu Meu Deus! Meu Deus, ei! Sou eu! E aí galera do YouTube Beleza, eu sou o Gustavo, não tá começando mais nenhum canal aí, não tá aí pra nós Caralho, tá baixo Eu aqui, eu vou entrar aqui, eu espero que vocês gostem O cara tá aí com uma piroca na boca, filho, não consegue nem falar Tá muito baixo o som Então galera, é assim, tá muito fácil, né mano? Vocês me ajudaram Vocês entram no meu canal, eu tenho 10 inscritos, né? Moleque no primeiro vídeo já vai mendigar, filho Eu pretendo Primeiro vídeo ele tá mendigando, ele não fez nada Vocês vêm aqui... Vamos ver aqui... Vai que é chave... Vamos ver aqui... Vai, toma Então galera, é isso, se vocês gostaram aí... 1 minuto e 22 de vídeo, acho que 1 minuto e 10 foi mendigando, velho Não, não... Não se inscreve aí, mano! Não se inscrever não Não gostei não O canal do cara é da hora, tem a thumb foda, ó O canal do cara é bom, hein? Como não jogar a lasca? Vamos ver o que é que esse cara fez aqui ... ... eliminação que eu já trouxe no canal e é um modo muito divertido Eu tô aqui com mano que eu já morri, mas... Moleque, fala bem Fala, dá um salve aí Fala bem Ih, minha internet tá um lixo Caralho, assistindo vídeo no Youtube bugando, velho, meu Deus Vou me inscrever aqui enquanto tá carregando 7 rounds e o cara matou 1, velho Qualquer coisa a gente grava outra, pô, também Emenda com essa? O cara já tá regando, qualquer coisa a gente grava outra Ficou sem nada, vai levar ao teco, quer ver? O cara é legalzinho, ele é engraçado Joga porra nenhuma, mas é engraçado Matei um também, matei um também Moleque é bito, hein? Nove rounds e matou dois Vou deixar um like aí Vou deixar um like que eu gostei Achei da hora Eu cantando, 5 anos atrás Caralho, vamo ver Vamo ver Quero ver esse moleque cantando Ô louco meu, que isso? Pode começar? Tá muito escura É uma moleque que manja, viu? Vamo ver Ô louco meu Canta bem, canta bem, canta bem Só a imagem que tá uma bosta Mas canta bem Vou até me inscrever, vou ser o primeiro inscrito do teu canal, cara Porque eu sou foda, vale a pena Agora, compra uma câmera de qualidade e continua que tem excesso Tem excesso, tem excesso Vamo ver aqui Não, véi Faz isso não, cara Ninguém mais fala no bloco de notas, filho O cara tá digitando no bloco de notas, meu Deus, véi Eu retiro minhas palavras Não, sai, 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 sai Ô Braz, catapora quase me matou Isso eu quero ver, moleque Já tá assim? Ô louco, olha o físico do garoto, filho Olha a bundinha dele, olha Catapora, o que o cara posta, meu WTF O cara posta um vídeo de cueca É cheio de... todo estourado de catapora, velho Ai Não, não Aí o corpo teu Não, moral, véi O cara baixou a cueca, véi Não, não, peraí, peraí Ai Ai, meu Deus Baixa a cueca Tira a mão Caralho, véi Que susto aqui, sério Toma A gente tá da hora e tal E tal Porque essa semana eu tô fazendo avaliação E não tive tempo de... Fique com o vídeo agora, fui Tá ligado trazendo mais um vídeo Dessa vez eu tô na ranqueada aqui Então não tá ligado mais um venga Tchau, vem galerinha Já acabei morrendo Claro O desgraçado vai rampa de C4 O desgraçado vai rampa de C4 Vamos escrever aqui Vamos escrever Ai meu Deus É só daqui gravando, pegando platina Tô louco O sotaque do moleque é pior do que o meu, filho Só por Deus, irmão Ele ia escutar pra mim Ah, eu dei um like, eu dei um like, eu dei um like Acordando um vagabundo Vamos ver o que os cara faz, né Acorda, porra Acorda, porra O bagulho tá muito alto O bagulho tá muito alto O bagulho tá muito alto Desculpa, não vou conseguir ouvir nada, tá? Só que eu tô jogando Mas, galera, vamos logo pro vídeo O que é esse? O que é esse? Que jogo é esse? O modo de passe, moleque Tá bugando aqui, nossa senhora Ah, mais de greft Mano, é greft, o cara tá jogando, mano é greft A minha tela tá bugando Que a minha tela tá bugando Muito like Muito like Muito like Muito like Nossa, não Olá, Daniel Silvanero Com mais um vídeo pra vocês Dessa vez, galera, eu tô trazendo uma meta pro nosso canal 20 inscritos Até o final do ano O moleque tá com 68 O moleque é pico Com 8 inscritos É demais, mas pelo menos 10 inscritos pra continuar fazendo mais vídeos Eu vou me inscrever também Que eu vou te achar O grande jeito de eu fazer a memória do meu celular não tá mais Trazendo vídeos de... De tudo que eu puder aí Trazer, pesquisar, funciona pra ir na net Por vocês eu faço Então obrigado, galera Por vocês estarem me apoiando Obrigado aqueles que deram Tão dando um like E tão me ajudando Desarçando, comentando E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Teve uns vídeos muito da hora aí Tem uns conteúdos bons Tem uns conteúdos bostas Mas a intenção é zoar, galera Não leva a mal É só uma brincadeira Quem quiser que eu zoie com o seu canal Deixa aí na descrição Não precisa ser de CF, cara Pelo contrário Eu quero que sejam vídeos sem ser de CF Entendeu? Pra ficar mais divertido É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o seu like Comenta aí embaixo Se você quer Que isso aqui vire uma série Que você quer participar E é nóis Tamo junto Não esquece do seu like Que me ajuda bastante Compartilha com um amigo seu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau